Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Na Ponta do Lápis. Aqui na tela da TV Câmara Campinas, a gente sempre traz dicas e informações para você cuidar bem do seu dinheiro. Dessa vez nós vamos tratar de um assunto bastante importante para você ficar livre de golpes. É a questão da segurança dos cartões, isso porque já há algum tempo existem os cartões virtuais. Mas você sabe como utilizá-los e para que eles servem? É para isso que a gente veio conversar com a Rosiele Pegado, que está aqui ao meu lado. Ela é planejadora financeira, é também autora de livros sobre finanças. Você vai poder nos contar um pouco a respeito dessa modalidade. Rosiele, obrigado pela presença, tudo bem? Como é que surgiu essa ideia dos cartões virtuais? O cartão virtual, ele nada mais é do que o cartão digital do seu cartão físico. E diante dos golpes que os cartões estão sofrendo na internet, os bancos se reuniram e criaram esse cartão virtual para facilitar a compra online e também para aumentar a segurança na hora da compra. Mas todo mundo tem o direito de ter um cartão virtual também? Para você ter esse cartão virtual, você precisa ter um cartão físico, um cartão de crédito. E assim você pode gerar um cartão virtual. E como que funciona a questão dos limites, por exemplo? O cartão virtual, ele tem o mesmo limite do seu cartão de crédito físico. Vamos usar um exemplo. Se você tem um cartão de crédito com limite de mil reais e você já utilizou 500 reais, você ainda tem de saldo disponível 500 reais. Então esse mesmo 500 reais também pode ser o mesmo saldo do cartão virtual. Ele é a mesma coisa. A diferença dele é que quando você gera, ele vai criar um novo número, um novo código de segurança e também um prazo de validade diferente do seu cartão físico. Que daí seria para você utilizar rapidamente o cartão? Isso. O objetivo é a proteção. Então ele tem uma validade mais curta. Uma vez que você efetuou a compra online, ele inspira e aí você precisa de um novo, gerar um novo cartão virtual para fazer uma nova compra. Muito bem. Isso também facilita na questão do e-commerce, que tem crescido bastante. É uma opção para garantir que não haja nenhum desvio de caminho nesse percurso do pagamento? Isso. Com o aumento dos golpes, os bancos visam proteger o máximo o cliente. Então esse uso do cartão virtual, ele tem a finalidade da compra online. Então você não pode comprar em uma loja física com ele. E também você tem um aumento da sua segurança, porque ele vai vencer e você tem apenas aquele seu limite lá. Por exemplo, se você quer comprar uma blusa de 50 reais, você pode colocar o limite, comprar no e-commerce. Apenas nesse valor, se você não se sente seguro nessas novas plataformas, você gera um cartão virtual, compra a sua blusa e a partir daí você não tem mais saldo. Então para você comprar outra coisa, você terá que gerar um novo cartão. Isso faz com que aumente a sua segurança e também, como você falou, os e-commerce que estão surgindo. Às vezes a gente fica inseguro, porque eu nunca vi aquela loja. Então, se você se sente inseguro de colocar as suas informações no seu cartão físico, gere um cartão virtual, que isso vai aumentar a sua proteção. É, e a gente está aqui falando a respeito da possibilidade do cartão virtual, porque muitas vezes acontece, né, de você utilizar o seu cartão, aquele cartão físico que você tem o número exato, acontece de repente numa compra, às vezes não é nem culpa do site, né, são criminosos que invadem a segurança do próprio site e acabam pegando esses dados para utilizar. Com o cartão virtual, se acontecer esse tipo de coisa, vai estar garantido pelo menos que se você utilizou naquela compra, não vai ter esse risco, pelo menos vai diminuir o risco. Isso, isso também diminui a chance, por exemplo, se pegarem os dados do seu cartão físico, você vai ter que bloquear, cancelar e entrar em contato com a operadora e pedir um novo cartão. Nisso, você vai ficar um tempo sem o seu cartão. Já com o cartão virtual, isso não acontece, porque uma vez que ele venceu, ele expirou, você vai gerar outro. Então, você pode fazer isso de forma imediata, você não vai ficar sem o cartão. Então, isso realmente aumenta a segurança e você tem essa facilidade de não ficar sem o seu cartão de crédito. Agora, existe também essa possibilidade de toda hora você ter que ficar gerando um cartão diferente e tudo mais. Recentemente, os bancos também liberaram um cartão virtual recorrente para utilizar, geralmente, naquele aplicativo, para pedir comida ou naquele aplicativo para você pedir o transporte, você usa frequentemente. Então, existe esse cartão virtual recorrente. É também uma vantagem ter essa possibilidade ou a questão da segurança complica um pouco? É, o que a gente sempre deve atentar, né? Que por mais que, como você falou, por mais que a gente faça a proteção, sempre a gente tem o risco de sofrer um golpe. Então, esse cartão recorrente é importante, porque aí você não fica repetindo as informações ou gerando um novo cartão virtual. Mas vale lembrar que sempre que você for utilizar um cartão na internet, você sempre tem que atualizar o seu antivírus e também do seu celular, tanto do computador quanto do celular. Você deve aumentar essa proteção e também jamais, se você não se sente seguro naquele site, jamais compre em algo que você não tenha referência. Sempre entre no site do Reclame Aqui para saber se esse site é verdadeiro, se eles entregam mesmo, para que você evite cair num golpe. É, e acho que vale também a dica, né? Já que a gente está falando de segurança, de golpe, também evitar passar dados por telefone, né? Às vezes você precisa entrar em contato com uma loja ou mesmo o contrário, né? Às vezes alguém se passando por uma loja e quer pegar alguma informação a respeito do cartão, mesmo que seja o cartão virtual, é importante também ter esse cuidado, né? De não passar os dados. É, você deve sempre proteger as suas informações, né? Do seu cartão, contra, nas redes sociais, porque às vezes as pessoas fazem uma filmagem, um story e acabam mostrando o cartão. Então, proteja. E nesse caso, que você está recebendo uma ligação, você desliga essa ligação e você que deve fazer a ligação para a instituição bancária ou de cartão de crédito, para saber se, de fato, são eles que estão entrando em contato com você. Jamais passe as suas informações pessoais, bancárias, do seu cartão de crédito, para uma terceira pessoa sem você ter certeza que ela é daquela instituição. É sempre importante a gente ter essa informação em mente, né? Para a gente cuidar bem do nosso dinheiro, também dos nossos dados, porque, afinal de contas, cada vez mais recorrente é a transação de dados na internet. Então, quando você tem um cartão virtual como esse, também acaba gerando dados, né? Você está lá fornecendo dados para a empresa, esses dados estão aí na internet, alguém sempre pode fazer o... O uso indevido. O uso indevido desses dados. Existe alguma taxa para ser usado esse cartão virtual ou é o mesmo que funciona nos cartões presenciais? Cartões físicos, por exemplo. A vantagem do cartão virtual é que ele não tem taxa e você pode gerar vários cartões sem pagamento nenhum. Não tem taxa nenhuma. Ele é gratuito. E ele pode ser usado tanto no débito como no crédito ou apenas no crédito? E se for no crédito, pode ser parcelado também? Isso, ele tem a mesma funcionabilidade do cartão físico. Inclusive, as informações tanto do cartão físico quanto do cartão virtual vêm na mesma fatura. Então, ele pode ser realizados compras nacionais, internacionais, ele tem as mesmas facilidades do cartão físico. Mas com um ponto que eu enfatizo aqui. Ele tem uma data de validade menor. Você compra, você pode cancelar esse cartão e a partir daí ninguém mais pode utilizar as informações desse cartão. É isso. É uma possibilidade maior, justamente quando a gente vai aumentando os nossos gastos à distância, por conta também da pandemia. Vai aumentando também as possibilidades da gente fazer os pagamentos digitais. São tão importantes. É importante tomar cuidado mesmo. Rosiele, eu quero agradecer a sua presença aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Obrigado por todas as informações prestadas aqui. Eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigado e cuide sempre dos seus dados, hein? É sempre importante e aqui o recado foi dado, né? Tem que tomar cuidado mesmo para não ser surpreendido. E na próxima semana a gente volta com mais um quadro Na Ponta do Lápis. Agradecendo aqui a Rosiele mais uma vez pela participação por hoje. Na próxima semana eu volto então com mais informações para você. Um grande abraço. Até lá. Tchau. 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 Tchau.